Eu vou lutar, você dá uma pinada, seja o que tu quiser. Peraí, peraí, 3, 2, 1. Mano, vocês são muito... Você nem gravou ainda, nossa, olha que doente. Quem disse? Quem disse? Prova, Max. Eu, eu disse, eu disse. Tá, mas cadê suas provas? Você afirma algo, você tem que ter prova. Ali, ó, ali, ó, ali, ó. Onde, 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 peraí, 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 onde, onde, cadê, cadê? Vai do lado aqui o negocinho. Caralho, é memo! Ah, tá. Cala, chama. O Hromeu Peitinho 3 foi suspenso no Twitter como... O Metallic deu Prime e mandou... Nem fudendo, nem fudendo, mentira, mentira. Mentira, 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 mentira. O Metallic? Não, não é ele não, não é ele não, é ele não, é ele não, é fake. Não, é ninguém mais. É fake, é fake. Que o Metallic inventou. Por que o Metallic vai fazer na minha live? Cara, eu até tenho minhas dúvidas. Só que o cara ainda chegou no chat e mandou um eu mesmo com três sunglasses. Caralho, verdade! Caralho, ele mesmo! Mano, o maluco derrubando os caras, véi. Que cuzão da porra. Cara, eu vi um vídeo... Olha isso, olha o que tá acontecendo aqui! Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Aí eu lembrei que eu tava lendo esses dias, Inocente. Daí tem um pedaço, tem um punhado de páginas que a Panini imprimiu errado. E aí esse punhado de páginas tá ao contrário, tá de cabeça pra baixo. Eles inverteram assim, tá ligado? Deus meu! E aí quando eu tô lendo aquilo, a página ficou de cabeça pra baixo. Eu falei, caralho, que conceito foda, velho! Nossa, eu queria o mangácio e falei, caralho! Não, isso aqui é... Isso aqui é 10, velho! Isso aqui... Mano, isso aqui é fora da caixa o bagulho! Isso aqui tá muito bizarro! Caraca, acho que eu sou muito burro, eu não tô entendendo. Aí parece que tá vindo de trás pra frente e eu... Ah! Eles erraram a impressão. Acho que ele tá mais ou menos aqui, cara. É, John, como é ser o John? Cara, então, vou falar que às vezes é meio chato. E você fica, caralho, eu sou um deus, o que eu vou fazer da minha vida? Mas, no lado, eu olho pro espelho, filho. Caralho, eu sou um invencível. Estou destinado ao sucesso. Mesmo que eu fique parado, sem fazer nada, 24 horas por dia, vai cair uma loira gostosa no meu colo e 20 milhões de dólares. Quem confia a sorte e a vitória de uma causa não compreende a importância de um ato de heroísmo. Esse está justamente na convicção do que, perante a possibilidade de perigo, dá-se o fato que pode levar a vitória. Salve! O cara deve ter digitado provérbios no Google, tá ligado? Cara, 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 vocês querem que eu falo da hora que eu tirei isso? Vocês querem que eu falo da hora que eu tirei isso? Ah, não. MyCamp. Caralho. Gente, eu tô louco aqui ou ele falou MyCamp mesmo? Igoy, Igoy, pelo amor de Deus, Igoy. Ele falou Ronald McDonald, o que você tá fazendo? Cara, cara. Você tá mal, Igoy. O que tá acontecendo contigo? Acho que ele disse Bíblia. É, MyCamp e Bíblia eu faço umas coisas. Gente, para. Tá piorando. Tá indo pra um caminho que não tem volta, galera. Pensa aí. Se você parar pra comparar... Não! Não! Tipo, seis e cinquenta e saí de casa pra poder ir pra fila pra resolver os meus passos de faculdade. Pega o Uber. Ê, resolveu o que, hein? Ah, não. Faculdade. Faculdade, cara. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 22. Pô, parrudão gigante. É super grande assim, cara. É, é. Pô, nossa. Deve ser um sucesso com a garotada, hein? É. Aquele leão na jaula no canto. Olha o pá. Aquele leão gostoso, assim. Aquele leão. Aí o cara começa a tocar o seu ombro, assim. É, peludo. Aquele bem rígido, gostoso, né? Que bota a moral na cama, né? Mas eu respondi o cara. Eu respondi o cara, assim. Pausão, pausão. Eu respondi o cara, assim. Não, a galera gosta mais da minha voz, né? Ah, não. Eu não ia nem comentar isso aí, mas você falou, pô. Vozeirão. Não, olha. O cara tá frutando, né? Vozeirão gostoso, asbaforando no ouvido, assim. Nossa. Olha aqui no meu ouvido, só vou testar o negócio. Não, quando eu teve aquele VTN, você ganhou o dildo. Eu não tinha guardado, tava aqui em cima no dia seguinte, eu acho. Daí o... A gente tava jogando o Smash. Aí eu falei, eu vou botar essa rola aqui pra desconcentrar vocês. Aí eu botei o pau de borracha perto da TV, tá ligado? E eles ficam... Ele, o Sabino e o Gui, cheio de frescura. Ai, essa rola aqui. Essa rola. Aí eu não consigo jogar com um pau na minha visão. Eu sou étilo. Mano, o Gui ainda foi tirar o pau, claro, pra poder jogar, porque senão ele não consegue. Aí ele pegou com a mão dentro da camisa, assim, pra não tocar no pau, tá ligado? Uma porra do marrom de borracha, velho. A cara vai que tu usou. Eu acho que na cabeça deles, se eles pegassem a roda, ele falasse... Tocou na rola com os dedos, assim, a família toda vem... Tu é, então. Então tu é, né? Essa Cip Zero tá escoltando o Luffy desde a... Dress Rosa, né? Desde o Dress Rosa, né? Essa Cip Zero tá embora. Desde o filme Gold, né? Se tu voltar no arco de Arlong Park e olhar bem no fundo, tem eles lá olhando o Luffy. Se você olhar pra trás agora, inclusive... Eles separaram... Já recorra. A gente já tá fazendo... Que isso? Bota nele, bota nele, foda-se, bota nele. Então, o Max e o One estavam parados. Ah, legal. Ah, porra! Pegamo eles, cara! Pegamo! Pegamo! Adeus, Max! Adeus! Pegamo no pulo, brother! Não, gente, vocês não entenderam. Não é que eles estavam parados, é que eles estavam parados de maneira ameaçadora. Descabe, descabe. Não, bota no enumerado de porra, né? Não, porra, é o Max e o One, caralho! Gente, 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 peraí, peraí. Eu queria entender qual é a lógica por trás de você botar em um emerald, quando quem tava parado de forma ameaçadora era o One e o Max. Ah, mano, vocês iam perder solo, velho, o cara deu a calma. Chocolate ao leite ou chocolate meio amargo? Chocolate meio amargo, óbvio, é o leite. É o leite, não, não. Tá maluco, você é doente, velho. Vocês têm um paladar de criança, fazer o quê? Ai, paladar de criança, não bebe café, não enfia charuto no cu e não comeu mostarda, meu. Ai, paladar infantil, ó. Você comeu algo doce, ó, pobre criança inocente. O meu paladar é infinitamente super doce. Você deve ser os caras que tomam café com uma tonelada de açúcar. Cara, você bebe café, você é doente. Você quer falar que você bebe café melhor do que os outros que bebem café. Você é tipo o rei dos doentes, tá ligado? O que você acha de Kakegurui? Ah, Yumeco gostosa e tem a tal da Jabami, que é bem gostosa. E a protagonista, que é o preto lá, muito gostosa. É bem isso mesmo. John, qual sua atriz porno favorita? Eu vou responder por ele. Peraí, com licença. Lá vai. Lá vai, lá vai. Amigos, eu, John Wesley, não tenho libido nenhum. Você acha que eu, o grande John Wesley, você me subtermitiria a masturbação? Algo tão sujo quanto esses plebeus. Respondendo sério agora, você acha que eu iria me... É, o primeiro do Nissei que é dar sem julgar. É isso que eu tô falando a meia hora, o Alexandre tá surdo. Caralho, você não falou Nissei na sua filha da... Ele falou! Na segunda vez ele não falou, caralho! Deixa de ser burro! Olha a merda que você fez! A sua imbecilidade afetou o meu organismo e fez eu fazer essa cagada. Puta merda, cara! Você deve ter sido a cinco neurônios e dois tão jogando Minecraft. Caceta! Quando rola uma interação, uma conversa, é esperado do outro lado que pense um pouco antes de falar qualquer merda! Tô achando muito bom, amigo Eric Deveri. É muito legal. Eu adoro One Piece. Sim, gente. O John adora One Piece. Ele nem fala isso só pra atrair a atenção de todos os fãs. Sim, qual o sentido disso? Ué, que nem eu falo mal de Jojo. Quer dizer, que nem... Sei lá, algumas pessoas podem inventar opinião assim pra poder... Aqui, anúncios comerciais. Agora eu posso passar Ed pelo celular. Vamos experimentar, galerinha? Nossa... Ô, mas aqui, aqui. O moritossauro perguntou a lista onde você usava a mão. Meu Deus, eu tomei Ed! Nossa, não vai... Fechei. Eu acho que funcionou. Eu não tomei Ed nenhum. Será que eu sou o melhor do mundo, velho? Eu acho que você é. Eu também não tomei Ed, mas é porque eu não to assistindo live. Ah, tem esse detalhe. Tá certo. É verdade, o Max tá certo. Quando que eu não to certo, velho? Você vai tomar o teu cu, pô! Aí, 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 aí. É muito inteligente, né? O cara nem percebeu que o gol e o piloto tavam abrindo um buraco no ovo. Não, ele percebeu. Só que ele estava preso pras conveniências do roteiro de Shonen Padrão. Só que aí o Togashi falou, Eu sou o Disconstructions. Aí ele foi em quebrou o gás. Pera, pera, como é que é? Como é que é que ele fez? Foi exatamente assim. Ele falou, Eu sou o Disconstructions. Eu acho que foi tipo assim, ó, o Togashi estava lá trabalhando no mangá. Aí a Jump ligou e falou, Ô, cara, cadê o mangá que o capítulo você não está fazendo? Aí o Togashi falou exatamente assim, Watashi wa Disconstruction. Aí ele ligou. O Maxi Motori mesmo. O Maxi Motori mesmo. O Maxi Motori mesmo. Caralho, quanto beat! Que isso? Poderiam todos vocês cantar uma abertura de One Piece? Todo mundo cantou uma abertura diferente como uma causa. Caralho, bora, bora, bora. Mas quem recebeu o dinheiro foi o Alexandre. Eu vou ter que cantar se o Alexandre ganha o dinheiro. Mas olha só, pera aí. Ele doou o dinheiro pra mim e falou pra vocês cantarem também. Todos vocês. Eu até cantaria, mas eu não tô na c... Eu sou um escândalo. Então vamos... Vamos que ninguém respondeu a pergunta de cara na porta aqui, foda-se. Boa, Rangel. Já deixa o cara na porta aqui. Boa, Rangel. Caralho. Nossa, eu sou um gênio. Nossa, eu acertei as duas portas já. Tô muito atrás, velho. Caralho, eu achei que eu acertei três. Essa aqui, galera. Essa aqui, ó. Tuco. Oh, meu Deus, eu sou um gênio. Cara, o Rangel tá guiando tudo. Olha isso. Meu Deus, o Rangel é incrível. Olha isso. Cara, o Rangel é sozinho ali, Moisés. Ai. Errou uma. O cara, o Rangel errou uma de todas. Não, promete não rir, por favor. Promete não rir. Prometo, prometo. Não vou rir, não vou rir. Ale, quando tu acha que vai pegar um milhão no teu canal. Ai, caralho. Um milhão falando de anime. E de anime que não é da temporada. Fica um gênericão. Fica um pilhão ruim. 30k de mil por vídeo. Fazer um vídeo em 40 minutos. Ai, caralho. Sim. Fazer um análise de yesterday. Mas não mora a sua. Sagashi mono. Sagashi ni yuku no sa. One piece. Nossa, o cara tá morto, cara. One piece. Chuta no moto. O que não tem? Não tá no chute. Não tem como milhão. Ele não pediu pra cantar a minha turn inteira. Todo no sa. Ele não falou pra cantar a minha turn inteira, cara. Uma vez eu tava tendo aula de canto com alguém. Me falaram, cara. A técnica. O truque pra você cantar bem. É você cantar com a emoção do fundo do seu coração. A emoção do fundo do meu coração é ódio. Então saiu desse jeito. Tipo assim, a verdade é que eu ia baixar só um ponto. Pelo esses artes, assim. Mas quando eu vi o Tank Man, acabou. Desceu tudo. É verdade. É verdade. Eu pergunto pra lá. Eu sou o único que gosta do Tank Man. É. Vi aqui. O cara tem figure do... Tem figure do Tank Man, cara. Quem compra a figure do Tank Man? Se liga. Ai. Ai, caralho. Eu tô passando mal. Peraí, gente. Peraí. Baixa a pressão. Caralho. Caralho. Deitou, deitou. Caralho, caralho. Alexandre encontrou um moço no quarto. Caralho. Nossa. Alexandre esteve. E os policiais encontraram no quarto. E a imagem no PC aberta. F. F no chefe, por favor. Eu quero morrer mesmo. Olha isso. Eu tô morrendo aqui atrás. Eu não tenho cura, velho. Tem um rei lá. Olha que engraçado. Eu tô morrendo aqui atrás. Eu não tenho cura. Será que é porque você tá atrás e não junto com a porra do time? Eu vou te mostrar um negócio legal. Você tá no controle, não é? Aham. Pega seu analógico e coloque ele lá na esquerda. No máximo da esquerda. Aham. Segura. Segura no máximo da esquerda. Tô segurando. Você tá vendo que você consegue ver em mais de um ângulo? Sim, cara. Você tem que entender. Cara, cara. Pra você botar foto de padrão, no mínimo, deve ter jantado os três sabonetes seguidos. Eu não. Mas o Elbaf, eu tô ansioso. O Elbaf, eu quero ver um swap brabo, cara. Não aguento mais, né? Eu quero ver ele, tipo, putaço. Putão. Pica. Eu soube, cara. Eu quero que o swap aponta pela porra de estilingue e os caras falam, caralho, meu irmão. É o Daikabuto, velho. Realmente, velho. Tem que acontecer isso aí, velho. Então. Pokémon no vlog. Claro, se eu te fizer um pídeo de você não ficar triste comigo? Porra. Eu vou ficar triste com certeza, mas pode fazer. Pode respirar no microfone. Tira o microfone de Gafrog, mano. Abre. Doente da porra, mano. Tem que ver que é DJ contra a Mario, né? Basicamente o mesmo. Ascente, Pizza Hut e Walker da sua vida. Apoia. Caraca! A força de determinação. Que o Nascente colocou. Mano. Na moral, se os controles do jogo detectassem determinação, tu voltava. Na moral. Qual que é o pecado da raposa lá? O pecado da ganância no Naração Taisaik? É o Ban. Eu sabia que ele ia fazer isso. Ele começou a rir no meio do lagu. O desgraçado tá em live, velho. Ele não falou pra gente. Que não? Que isso? Ninguém tá em live, não. Cachorro! Ninguém tá em live, não. Tá louco? Não te tira isso. Não é dia, velho. Não tá em live, velho. Não, não tá em live, velho. Ele é live, velho. Ah, não tá live. Ele é gordão de se chama. Caralho! Assim, assim, eu não estou fazendo live. Mas se por acaso eu estivesse fazendo live e um cara chamado Rayo tivesse dado resub, eu agradeceria muito ao Rayo, sabe? Ele é um cara muito legal por dar sub. Eu agradeceria muito a ele. Aí, galera. Assim como o Pouco Luiz. O Pouco Luiz também é um cara que se der esse sub... Eu posso ler uma das piadas que você faz aqui no Geralt. O Pouco Luiz também é um cara que tá falando de uma conexão clandestina de rádio do Texas. Segundo microfone que lançaram na Terra, assim, que tá comendo. O cara foi no museu, tá ligado? Pegar o microfone dele pra usar. É, o cara tá comunicando com a gente com aqueles microfones de lata e fio, tá ligado? Ele tá montando o microfone ainda. Tá montando ele ao vivo. Não, não é isso. É que isso aqui é um presente do meu bisavô, que participou da Segunda Guerra Mundial. Ah, tá. Cara, mas peraí. Deixa eu ler um comentário relevante que é o Curo no 7 de disto. Eu tô com sono. Você poderia fechar a live, por favor. Claro.